No Distrito Federal foi inaugurado nesta sexta-feira o primeiro trecho do BRT Expresso, o transporte rápido por ônibus. Quando totalmente concluído, o novo sistema vai atender 200 mil pessoas por dia. Ao todo, são nove ônibus articulados, cada um com capacidade para acomodar até 130 passageiros. A expectativa do BRT Expresso DF é transportar até 200 mil pessoas por dia, depois que todas as etapas forem concluídas. São oito estações climatizadas e dois terminais como esse aqui. Um dos principais benefícios para a população local vai ser a economia de tempo. Uma viagem que levaria até mais de uma hora e meia daqui para a região central de Brasília vai poder ser feita agora em até 40 minutos. É um transporte que vai facilitar a vida das mães de família. Com certeza nós vamos ter mais tempo para ficar com nossos esposos, com nossas famílias, com nossos filhos. O transporte é tudo que tem de melhor hoje no ramo de transporte. Sem semáforo, um trânsito mais rápido, com certeza vai melhorar 100% a população de Santa Maria. A presidenta Dilma Rousseff fez a viagem inaugural em um dos ônibus, que chamou de metrô sobre rodas, e destacou a qualidade e agilidade do novo transporte. Em muitas cidades nós temos BRTs de qualidade, mas o projeto aqui é um projeto extremamente ousado e mostra um fôlego que vai transformar, de fato, Brasília num exemplo. Os investimentos nesse trecho foram de 761 milhões de reais e contaram com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Em todo o país, a verba do governo federal destinada a obras de mobilidade urbana soma 143 bilhões de reais.